Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal e finalmente estamos com o NBA2K18, finalmente, vamos começar aqui de vez o jogo completo, o nosso My Carrier, certo? Antes de começar, quero explicar umas coisas pra vocês, que é o seguinte, os vídeos vão demorar um pouquinho pra sair, pelo menos um vídeo por dia, né? Por quê? Eu tô legendando os vídeos, infelizmente não tá em português, né? A gente tava esperando aí que talvez tivesse legendas, pelo menos em português, mas não está, então eu não vou jogar em inglês, também nem em espanhol, vou legendar pra vocês cena por cena, então isso demora um pouquinho, então eu vou soltar um vídeo por dia, às vezes dois, dependendo da quantidade de legenda. Outra coisa, vocês vão saber a minha posição e meu estilo daqui a pouco, mas o meu nome vai ser Anthony Caine, né? Vocês já conhecem, eu já falei no canal, é em homenagem ao filme Sexto Homem. Tá de longe, Young pega o rebote, tenta passar por ele, mas é interceptado por O'Grady. O'Grady para o Kenny, passa com velocidade, tem um irmão na boca de espera. Ele dá mais um passo para o irmão Ethan, como já fizeram tantas vezes. E Ethan dá um salto monstruoso. Ele tem futuro na NBA, nasce um novo astro. Kenny. Treinador, eu vou ver o Anthony no hospital, vou levar as coisas dele. Kenny. O que foi? Nós o perdemos. A temporada toda? Eu falei pra aquele cara parar de pular que nem o Jordan. O que foi? Deslocou o ombro. Kenny. Fala, o que foi? Anton morreu a caminho do hospital universitário. O que? Foi o coração. Eles não sabem dizer porquê, simplesmente... Droga, ele disse... Ele disse que ia voltar para o jogo. Eles tentaram tudo, Kenny. Mas aconteceu rápido. Não. Mentira. É mentira. Kenny, eu vou pro hospital. Kenny, espera. Kenny, calma. Calma, calma, cara. Deixa eu passar. Sai, olha, sai. Kenny, eu tô falando com você, cara. Me ouve, Kenny. Me laça, cara. Calma. Calma. Kenny, calma, cara. Sinto muito, Kenny. Sinto muito. Esse, sem dúvidas, deve ser o filme que eu mais assisti, assim, com relação ao basquete. Eu já falei isso no canal, né? Assisti muito mais vezes do que o Space Jam, com certeza. Eu devo ter... Na época, eu devo, tinha, sei lá, 5, 6 anos. E foi a primeira experiência com um filme, assim, de morte, né, mano? Que foi traumatizante, ao mesmo tempo engraçado, ao mesmo tempo emocionante. Então, o filme é muito bom. Aconselho todo mundo a ver. Eu assisti recentemente, mês passado, né? Pra nada, não sei. E eu ainda... É muito bom o filme, beleza? Então, é isso. O nome, aí, em homenagem aos dois, né? Anthony Kenny. Então, número 47. Uma brilha de jacá. Vocês já conhecem, né? Então, vamos lá. Vamos aí começar a nossa carreira. Vamos. 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 Amém. Querida, 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 querida... Are you here to ball? Yeah, yeah, yeah. I'm here to ball. That's where this happened, so... Please don't try me today. There are a lot of players here, and no one has had their registration form or ID out. A registration form? Well, how do you know you're supposed to be playing? You got a confirmation email? Yeah, it should've been attached to that email. An email had an attachment. Turn events are always crazy. Can I fill it out now? É isso aí, então vamos a nossa parte importante que é a criação do nosso personagem, né? Eu vou jogar de shooting guard na posição 2 E o estilo que eu vou escolher, eu tenho conversado sobre isso, sobre ele na verdade, no Twitter há alguns dias Eu tava em dúvida entre dois, né? O Shuri Creating com o Drive Unfinishing, né? Que foi aquele vídeo que eu fiz no canal aí, que vocês gostaram bastante Mas eu vou criar esse aqui, ó, Shuri Creating com Shuri Creating, tá? É um estilo que eu gostei muito, é um estilo que tem muito a ver aí com o que eu quero pro nosso personagem Que é um personagem que pontua bastante, né? E todas as badges tem relação com a pontuação, né? São badges aí que vai ajudar a arremessar, a infiltrar, enfim É um estilo que eu gostei muito Então vocês vão ver aí agora que eu avancei a cena, ó Puro Shuri Creator, tá? Shooting guard, 6'6, 215 de peso, né? Então aí quem quiser dar uma olhada na nossa criação Por que eu escolhi esse estilo, né? Porque eu quero ser um jogador estilo Demar DeRozan Estilo Kobe Bryant, né? Eu não quero ser aquele jogador que passa a bola E nem aquele jogador que enterra muito Eu quero confiar no arremesso Nesse Jukei 18 Posso me ferrar? Mas acho que vai ser bem legal esse estilo, beleza? É isso mesmo? Just DJ Just DJ First name D, last name J I will get to you when I get to you Come on, I'm trying to ball I will get to you when I get to you Cool, uh, so I'm good then? You're good, yeah Well, announce the first game in just a little bit But, in the meantime, we can get this over there Okay Good luck Thank you Thank you You're so welcome Yo, isn't that Ronnie 2K next to Russ? Yup, there's lots of people here There goes Rachel from NBA 2K TV over there Oh, yeah, yeah, yeah Hey, maybe I should introduce myself Yeah, why is that? Because I'm going to be on the cover of 2K one day Ha, you better pump your brakes, son Yo, what up, ATL? Yo, what up, dawg Pump my brakes? We only gas up around here, man And who are you anyways? I'm DJ You remember me? First name D, last name J Oh, yeah, yeah, yeah Oh, hey, I know you You the kid that quit ball for a couple years And tried to be the next Funk Flex Right I mean, what happened? DJing name paying out for you? Now, what you need to be doing Is worrying about making it to that showdown game at the end That's where all the good players All the dudes that's been real about this life That's where we're going to be Who are you? ATM I like that Because you play like money You're a smart man My mama calls me Lou Okay Well, I'm going to see you in the showdown Lou Money That's me Listen up, everyone Yo, listen up Welcome to the Proving Ground The games are about to get underway So players Listen for your assignments Then head on up to the courts Get ready to ball Let's go É isso aí Estou aqui já treinando Então, testando o nosso arremesso Vou usar o arremesso do Lance Chiffinson, né? Foi uma indicação de um cara aí no Twitter Que eu esqueci agora Mas ele sabe, né? Valeu mesmo pela indicação Olha só O arremesso tá muito bom, ó Se liga Olha quantos green Release Tá caindo com esse arremesso Muito bom Bom, então vamos iniciar os trabalhos aqui Vamos aqui pros nossos jogos aqui Na quadra, na rua Mas eu vou colocar todos num vídeo só, tá, galera? Porque esses vídeos Esses jogos vocês já viram, né? Vamos lá É isso aí Vamos começar os trabalhos então Finalmente Finalmente tá valendo Aqui no TK18 Boa bola Espera, espera, espera A parede vai vir aqui Espera Solta Solta Isso, garoto Vamos pra três? Pra três Marcação Calma Esse estilo de jogo vai me permitir É... É claro que assim Tudo pode dar errado Se o arremesso do TK não estiver funcionando Como eu espero Olha Mais um arremesso Tá caindo, baby Tá caindo as bolas Ó, ó Que infiltração E foi pra enterrada Boa, garoto Como eu tava dizendo, cara Eu... Belo bloque Como eu tava dizendo Eu... Eu quero ser um jogador Que pontua bastante, né? Já que eu sou shuringuard Calma Um giro Oh Bela passada Bela passada Na bandeja Sete pontos Um rebote Uma assistência E um bloque No jogo Já Boa bola Vou dentro Vou dentro Vou dentro Olha lá, ó Mesmo assim ele consegue fazer bem As infiltrações É um jogador Extremamente baseado No Cobbrian, né? Boa, garoto Já que eu tô nessa posição, né? Daí Pra três pontos Fim de papo Vencemos aí 21x8 Não demos nem chance Pros caras, né? Gostei demais Desse estilo, galera Gostei muito mesmo Gang, guys Appreciate you Especially you Blue Money Hey, you made the right choice By quitting DJing, DJ Maybe so Gentlemen Do I look like I walked out of a hurricane? Cause you guys Just blew me away Very impressive We killed it Oh, yeah You killed it But what's the next step? You need to learn to eat What you kill You guys gotta make A little moolala At this at some point, right? And when you're ready for that You call me You, sir Moves Moves Amazing Hey, man Don't forget my boy DJ We need a card He got skills Of course You play hard You get a card Call me Don't lose that Alright Best players on the court Right over here You guys Amazing Alright, man Peace Yeah, I see him at these events From time to time He always looking for new clients Oh, so you were trolling me With that intro then, huh? Yeah, now you catching on But you better get ready to impress Almost time for that last game Before the showdown What's going on, fellas? Good luck, man What's going on? Good luck, man Good luck Good luck, bro Good luck, bro Good luck, bro Good luck, bro É isso aí, vamos então Para o nosso segundo jogo aqui The Waro Boa, Waro Tu vem? Eu estou notando Uma escada de FPS ainda Mas olha ali No floater ali Por cima da marcação Estava falando Eu estou notando Uma escada de FPS Mas eu tenho que esperar A NVIDIA Tipo, atualizar o O drive, né De vídeo aqui do PC Olha, fade away Se liga Tipo Kobe, baby Oi Ai, não, 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 não Boa, garota Rebote Boa Vem comigo Vem Isso Ou Essa animação aqui está brava Essa animação eu não estou gostando muito Rebote Aqui, me Isso Vou dentro Vou dentro Olha a infiltração na mão dele Ele faz a infiltração bem Defesa, defesa Chega Rebote Vem comigo Isso, eu vou dentro Eu vou dentro Vamos Na enterrada, garoto Foi lá e cravou a bola Peguei Boa, garoto Pirulito roubado da mão da criança Vamos Vai Devolve, devolve Isso Oh Vamos para três Que isso Que isso Ai, não, não, não Defesa Rebote Rebote é meu Vambora, vambora O cara ficou no chão Vamos, vamos, vamos Vai Bola lá dentro Usando bem ali O corpo Foi na bandeja 11 pontos já Você está vendo, né Eu consigo pontuar bastante com ele De várias situações Enterrando Infiltrando Mas principalmente arremessando Né Que é o que eu quero Para esse personagem E aí Estava numa grande discussão No Twitter, né Porque assim Eu não sou armador Então a minha prioridade Não era dar passe Então por isso que eu não botei Passe em ball handling Olha no ganchinho, hein Lá em cima E também eu não sou Power forward Sentry Nem small forward Para ficar enterrando Toda hora Tipo o Lebron James Então é por isso que eu optei Por ser puro Shot creator Olha lá Enfrentando bem Você está vendo Enfrentou bem a marcação Gostei Está pegando fogo Já está pegando fogo Aqui o menino AK Rebote é meu Vambora Vambora Menino AK 47 Quem não pegou Essa referência ainda, né Rebote Oh Put back dunk Para finalizar o jogo 15 pontos Para o menino AK Que isso Jogou demais Nesse jogo E aí Bude Good job Y'all did your change For real All right Listen up Let's get everyone down To the VIP area We're just about ready To announce the players In the showdown game On the legend card Hey I think you'll get picked up Oh, man Yeah, you a baller, man Appreciate you, bro Yeah, no doubt Okay, players We've got some serious action Going down today Tons of talented ballers Have been showing out And as all of the top players Of this year's event We have selected The best of the best For our final showdown game Up on the legend card You wouldn't be here today If you weren't already A legit baller But we can only pick ten That's right Ten For the showdown game So listen up In no particular order This year's participants Are Hot Sizzles Stutley Bob Ankle Bracelet Above the whim Deep three Itty bitty A to the T to the F Let's get money Jamal Jamal Concepcion And DJ It's my time, baby Woohoo Everyone give it up for these ballers Nice job, guys Boom Before we get this final game And the proving ground underway Let's thank the Jordan brand For putting up such a great event And all our players For really showing out Nice job Now I ask you Are y'all ready to see The best of the best go at it Oh, come on now You can do better than that I can't hear you I said, are y'all ready to see The best of the best go at it Right on That's more like it Now let's all head up to the legend court For this year's blowdown showdown Boom Yo, told you we're gonna make it Never a doubt Uh-huh Let's go Notando Mas eu estou aqui Enquanto eu jogo Beleza? Vamos lá Faz curtinho Devolve, devolve Devolve, baby Isso Vou dentro Ou não Vai, garoto Bela bola Desisti ali Muito bem marcado Ih Ih Meu Deus Que giro Maravilhoso Devolve Devolve Boa Armador Vamos mudar o armador Isso Calma Enfrentando a marcação aqui No giro Olha o giro Olha que giro Maravilhoso Boa, garoto Boa parede Volta Volta Oh Vai Devolve aqui Não, 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 não Girou tudo Boa Vou dentro aqui Vou dentro Vou dentro Pra cravada lá em cima Chega Chega Boa Que bloco Vem 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 Ai, demorou muito Demorou muito, cara A parede vai vir Bate na massa Vamos abrir Isso Vou dentro Calma Vai Devolve Devolve Isso Calma Uh Ó Pra três Meu Deus Pra três Curtinho Curtinho Boa Vai Nossa armadura aqui Sete pontos já pro menino AK Isso Ó É só confiar, né É só confiar que as bolas estão caindo Chegou bem a marcação Rebote Olha o cara pequenininho pegou o rebote Vambora Acelera Isso Jumpiei Mais um jump que cai 11 pontos já pro menino AK No giro Calma Oh Oh Já fui dentro Ah Errei Pegou bem o rebote Bela desligada Ó No drible Ah, uma coisa que eu não falei, né Mas ele também é bom no drible, né Pra três Meu Deus do céu Ele é bom no drible também, né Porque ele tem um ankle breaker De badge Então esse estilo eu gostei bastante Pro que eu quero pro meu jogador, né Dej Hey Hey, can we grab you for a sec? Yeah, yeah Wait, hold up Is this for 2K TV? Yeah, it is We just wanted to get a couple comments about the event today, if that's cool Yeah, of course Let's go, Rachel Let's go Hey guys, I'm Rachel Here today at the Jordan Proving Ground With the newest streetball sensation, DJ DJ, you played awesome A lot of people were watching you today How does it feel being out there? Ah, it's a lot of fun I mean, you have so many great guys out there The competition is fierce And I'm just happy we got the win at the showdown game All right, DJ, we all want to know what is next for you Hey, good game out there, DJ Oh, hey, Dame Hold up, did Daniel Miller just tell me good game? Well, I mean, you played like a superstar today And there were so many people watching Yeah, I guess I'm sorry, what was your question? It's all good We all want to know what is next for you I'm not really too sure I mean, I'm 100% devoted to basketball So I guess we'll see what happens But let me say for 2K TV I will be on the cover of the game Well, we are definitely rooting for you You played awesome today And thank you for coming on the show All right, thanks, Rachel All right, guys Well, that is it from the Jordan Proving Ground But make sure that you guys stay tuned Because Scott OG has some defensive tips And we also have some advice for your my team lineups Hey, great game, DJ Oh, Ronnie 2K Appreciate you, bro Oh, DJ, you got a good motor Man, that's your strongest trait out there You got a good-looking jumper It's sweet Nice form But listen, your elbow's popping out When you go off the dribble, okay? Thanks, man I'll work on it Hey, excuse me No, I'm sorry I run scouting for the L.A. Lakers Yeah, I'm glad you're back in the court, man Where you belong You know, I watched you some And then I hear That you're going to throw it all away To do some music No, no Listen We're having a workout tomorrow And we Have you signed with an agent yet? Uh, yeah Yeah, yeah I do Um It's that guy Right there Okay I never heard of him But, uh Okay I'm going to get a hold of him And go over some details Can I keep this? Oh, yeah Of course Great Thanks again Thank you Be in touch Okay Oh, my God What did that just do?